Os microempreendedores individuais MEIs, que atuam como caminhoneiros municipais, intermunicipais e interestaduais, têm até o dia 31 de março para se regularizarem e entrarem no setor de MEI caminhoneiro. O que diferencia o MEI caminhoneiro do MEI tradicional? As principais mudanças não são nas atividades, mas sim nas condições. Enquanto o MEI tradicional tem o limite de faturamento de R$ 81 mil por ano, que equivale a R$ 6.750 por mês, na média, o MEI caminhoneiro tem o limite de até R$ 251.600 por ano. A migração do MEI caminhoneiro é válida para quem já tem um CNPJ e prevê uma expectativa de faturamento anual maior que R$ 81 mil. Os caminhoneiros autônomos, que não são formalizados, poderão optar pela nova categoria em qualquer época do ano. O que não pode acontecer é se eu trabalho com atividade mista, trabalho com atividade de transporte, uma de comércio, alguma que não seja contemplada na tabela B, que é a tabela nova. Então, nesse caso, não é possível. Nós temos também que atentar com relação ao prazo para fazer essa mudança. Qual que é o prazo para fazer essa mudança e como que a pessoa que já possui o MEI tradicional pode fazer essa migração? O prazo estipulado para essa transição para MEI caminhoneiro ou para quem se formalizar com o MEI caminhoneiro é até 31 de março de 2022. Então, está bem próximo, é quinta-feira, essa semana de março. Então, o pessoal que tem atividade de transporte, quer ter mais informações, é importante já se mobilizar para poder fazer a alteração ou se formalizar, que ainda está informal, por quê? Um dos benefícios visados com a criação do MEI caminhoneiro é contemplar essa atividade que tem custos tão altos, que antes muitas vezes estava em formalidade, agora fica mais fácil para fazer essa formalização ou alterar a atividade. O processo de formalização e alteração pode ser feito pelo Portal do Empreendedor, no site gov.br. E as pessoas que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com o SEBRAE de Alfenas através do telefone DDD 35 3292 3696. O que acontece comigo se eu faço essa migração depois de 31 de março? Ou se de repente eu me formalizo depois de 31 de março como MEI caminhoneiro? As consequências dos benefícios para quem fizer essa migração depois dessa data passam a valer a partir do ano seguinte. É importante ressaltar também que os benefícios são os mesmos, benefícios previdenciários. E a contribuição mensal, enquanto o MEI contribui sobre 5% do salário mínimo referente ao INSS, a contribuição previdenciária, o MEI caminhoneiro contribui, passa a contribuir 12% desse valor, porque tem um faturamento maior, então, proporcionalmente, ele vai ter uma contribuição maior também. Mas os benefícios previdenciários são os mesmos.